Uma dona de casa com suspeita de AVC ficou 28 horas à espera de uma vaga de internação num hospital de Ribeirão Preto. A aposentada tem 77 anos e ficou na UPA Leste. Durante a tarde, a família estava indignada com essa demora. A vaga acabou sendo concedida depois que a nossa equipe de reportagem conversou com a família. Foi na UPA da 13 de maio que Marilene do Amaral Muniz, de 77 anos, esperou quase 30 horas para uma vaga em hospital. O filho da idosa disse que os médicos informaram que a mãe tinha sofrido um AVC e precisava de atendimento especializado. Só não sabe dizer se é o isquêmico, que é o mais provável, ou o hemorrágico. Mesmo com a gravidade do caso, a vaga demorou. Já são quase 4 horas da tarde e nada até agora. A gente conversa sempre a mesma conversa. Tem que aguardar, tem que aguardar. Não é mãe de nenhum que está aí, né? Então fica fácil a gente ter que aguardar. Quando existe a confirmação ou a suspeita de AVC, o hospital público que é referência nesse tipo de tratamento é a unidade de emergência do Hospital das Clínicas, que na semana passada teve o diretor denunciado porque teria passado a sogra na frente de outros pacientes. A sogra do diretor estava internada nesse hospital particular para fazer uma cirurgia de retirada da vesícula. Com a ajuda do Genro, teria sido transferida para o SUS sem passar pela triagem. Procedimento obrigatório que controla vagas e encaminha os pacientes para os hospitais de acordo com a gravidade dos casos. O médico responsável pelo serviço de triagem em Ribeirão Preto confirma que o nome da sogra do diretor não estava no registro. Eu acabei verificando no nosso sistema, não tem nenhuma passagem, não tem nenhum registro desse nome. A denúncia é desse advogado. A cliente dele, uma idosa de 97 anos, esperou oito horas por um leito numa ambulância do lado de fora do HC. Segundo ele, a direção do hospital alegou superlotação. O mesmo diretor que negou o acesso à dona Olga e que determinou o fechamento físico da unidade dias atrás, esse mesmo diretor teria beneficiado, enfim, realizado um ato cirúrgico na sogra dele. A sogra do diretor ficou internada entre os dias 7 e 12 de março, como mostra o cadastro de atendimento. No dia 9 do mesmo mês, o hospital emitiu esse documento em que dizia que a unidade estava superlotada. No mês seguinte, o próprio diretor anunciou que a emergência seria fechada por falta de leitos. A gente chegou a atingir 300% de ocupação na sala de urgência. E qual é a nossa preocupação com isso? Nossa maior preocupação é que a gente acaba colocando em risco até o atendimento do doente. Ou seja, a gente não tem condições no espaço que era para atender 25 e atender 75. Então a gente começa a prejudicar também o atendimento. E a gente não pode ser omisso numa situação dessa como representante aqui do hospital. A gente tem que ter, não é uma notícia boa, não é uma notícia que eu gostaria de dar, de fechar as portas da unidade de emergência. Mas nesse momento, a gente está colocando em risco os próprios pacientes que estão aqui dentro. Horas depois deste anúncio, a justiça proibiu que o hospital fechasse. O Ministério Público recebeu a denúncia e abriu um processo que investiga o caso. Não existe nenhum dono do HC. O HC existe para atender a população. O HC é custeado com o recurso do povo e, portanto, precisa atender o povo. E essas pessoas precisam compreender isso. Eu, além de entrar com a ação, eu tenho um inquérito civil que estou apurando rigorosamente todos esses detalhes, comuniquei o fato ao senhor governador do Estado, ao senhor secretário estadual de Saúde e estou esperando uma posição do governo estadual a respeito disso. É um hospital do governo do Estado. Será que o governador, que o secretário concorda com isso que está sendo feito aqui em Ribeirão Preto? Hoje nós procuramos novamente o HC para saber se há um prazo para a sindicância que apura a denúncia de vaga consentida sem passar pela regulação do Estado. Mas o hospital, o HC, não deu esse prazo. A Secretaria Estadual da Saúde repetiu que ainda não foi notificada e que está à disposição da Justiça. A Secretaria Estadual da Saúde e também a Central de Regulação do Estado não responderam sobre a falta de leitos de internação.